Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Como eu prometi, hoje eu vou trazer uma técnica muito simples, mas que vai fazer muita diferença na hora de você tocar o seu violino. Hoje eu quero falar da forma como você segura o arco do violino e como isso pode melhorar a sua sonoridade e as suas arcadas. Primeira coisa, para começarmos a técnica de como segurar o arco, vamos achar o ponto de equilíbrio. É aquele ponto em que o arco fica reto. Você não vai segurar, não vai fazer força para sustentar esse arco reto. É só procurar o ponto de equilíbrio. Por exemplo, se eu segurar aqui, ele cai. Então eu vou chegando, compensando o peso, até ele ficar reto. Chega um pouco para cá. Isso aqui, olha. Então esse é o ponto de equilíbrio do meu arco. Neste ponto de equilíbrio, você vai apoiar o arco neste ponto aqui do polegar. Primeira dica de hoje, tá? São três dicas. Você vai apoiar o arco neste ponto aqui. Neste ponto aqui, ó. Assim. Logo depois, o dedo médio, você vai colocar na mesma direção do polegar. E vai fazer um círculo entre o polegar e o dedo médio. Nesta região aqui, você vai ter um círculo. Desta forma. E aí você coloca os outros dedos. Quando a gente usa o arco aqui no ponto de equilíbrio, isso é para você perceber que o arco é leve. Não se tem que fazer força para segurar este arco. Aliás, muitos de nossos problemas, na hora de estar tocando, na hora de fazer um espicato, um estacato, um marteleiro, a gente tem muitas dificuldades porque a gente está sempre apertando e segurando o arco, fazendo força. Porque a gente acha que a sonoridade, que ela depende da força. Não é verdade. A sonoridade depende do jeito como você conduz esse arco. Com leveza e com técnica. E a dica mais importante de hoje. Geralmente, a gente coloca o mindinho num ângulo de 90 graus no arco. Dessa forma. Quando a gente coloca o mindinho no ângulo de 90 graus, o que acontece? O pulso dobra. E o ângulo que poderia existir entre o braço e o polegar, já não existe mais. Então, isso aqui não favorece a força, não favorece o peso da crina, do arco na corda. Fazendo um som frouxo. Então, o que acontece? O mindinho não fica a 90 graus com o arco, ele fica a 60 graus. Quando eu coloco este arco, quando eu coloco o mindinho no arco em 60 graus, eu angulo aqui o indicador com o meu braço. Observa. Esse ângulo é que vai transferir o peso do meu braço para o arco, para a corda. E isso vai favorecer a minha sonoridade, vai impedir que o arco, por exemplo, fique pulando. Porque o arco pula quando a pressão que nós exercemos no arco e na corda, ela muda. E essa pressão, ela muda de acordo com a velocidade da arcada. Mas quando o meu mindinho ele está nesse ângulo menor aqui de 90 graus e eu alinho o meu indicador no braço, eu elimino todos esses problemas. E mais, quando eu pego no talão e meu braço está alinhado junto com o indicador, eu consigo achar mais facilmente as cordas. porque cada corda ela está em um plano e esse plano ele é buscado pelo antebraço. Então, quando eu estou no ângulo certo do mindinho, o meu antebraço ele consegue achar as cordas com mais facilidade. Essa é a dica que eu trago para vocês hoje. Deixa eu experimentar essa técnica. Será que eu vou ter mais dificuldade? Será que eu vou ter menos? Será que a mão vai ficar mais pesada? Ou vai ficar mais relaxada? Será que eu vou ter mais facilidade na hora de tocar? Eu deixo a resposta dessa pergunta para você. Experimenta. Eu tenho certeza que vai favorecer muito a sua técnica porque foi isso que fez com a minha. Um grande abraço. Foi um grande prazer ter você aqui no nosso canal. E aguarde. Teremos mais dicas. Até logo. Tchau.